A ex-serra não mudaram a peça masculina da manhã, sérios. E quase todo mundo pensa que eu falo que eu sou a peça masculina da manhã, sérios, porque eu só quero namorar com ela. Mas não é só porque eu só quero namorar com ela, é porque eu pareço com ela. É isso mesmo, pareço com ela. Neste vídeo vamos ver os fatos em comum que eu tenho com ela. Nós temos uma voz parecida. Eu até fiz um vídeo no canal falando sobre isso. Está parecido aqui no cartão na descrição. Nós nascemos no mínimo mês, que é novembro. Ela nasceu no dia 23 de junho, no dia 27. Eu como sempre fui um cafaneiro, deixei ela entrar no planeta Terra primeiro. primeiro as tramas, depois os cafaneiros. Se a gente nasce. Se eu é novo tempo, é lógico que a gente tem o mesmo signo. que nunca soube exagitado. Nós nascemos na mesma década. Ela em 1992 e eu em 95. Em 1992 e 95. sabe por que o nome dela é Marisaios. Na verdade, não é o nome dela mesmo. Quando ela nasceu, os pais têm a parte de sala de destino. que é destino e três que eles acreditavam que ela ia fazer maior sucesso e assim que o destino dela. Aí, depois que, depois fila que ela é muito, torre sonha, gosta muito de sorrir, da risada, da cacarada. E a pena dela diz mãe, que é sorriso em três. Aí, ela gostou tanto, tanto, que quando atingiu a maioridade, mudou o nome dela de texto para Miley. E eu? Onde que eu entro nessa história? Um dos meus apelidos era risonho e risadinha. Tá certo que muitas pessoas não me chamam de texto em apelidos. Só algumas, mas mesmo esse é o meu apelido. Pode ver a maioria dos vídeos daqui do canal. Tô rindo. Eu até parei de fazer o desafio de não rir. Por que eu não consigo? Eu perco todos os desafios. Muitas pessoas falam que eu também sou o destino. Por exemplo, eu já fiz que no canal, um vídeo que eu falo, que eu já fiquei no estado físico e ativo por causa da minha deficiência. E superei. Tá na descrição, no card. Então, eu sou o destino também. Nós temos medo de morrer de coração. Espera. Vou explicar direito o meu caso. Eu descobri que quando a gente fica muito estressado, muito o coração para. É como que quando a gente vive na sociedade, a gente fica estressado mesmo. É se não querendo aí. Surtiu essa preocupação que para esse medo. No caso dela é mais grave. Ela tem uma doença cardíaca. Mas não é nada grave. Só incomoda ela. E os fãs teronógicos. Elas até já param no hospital por causa dessa doença. Mas não é nada grave. Pode ficar tranquilo. Mas mesmo assim. Tem doenças cardíacas que pode matar. Mas ela está tomando o remédio direto. Ela até tem uma entrevista tranquilíssima do mundo. Eu nasci um ano depois do casamento dos meus pais. E ela nasceu um ano antes do casamento dos pais dela. É coincidência demais. Porque naquele tempo eu não sabia se eu ia querer se conferir a testigo dela. Porque eu nem sabia como que era o planeta Terra direito. Eu não era nascido ainda. Isso está parecido coisa de novela da Globo. Que não se lembra da novela é uma gêmea. Por exemplo, a minha rendição. E rendição de várias pessoas que assistiram esse canal está. Acreditam em reencarnação. E reencarnação era o tema daquela novela. Será? Isso só o tempo que faltisse. É lógico que eu não vou roubar a mulher do cara. Porque ela não pode ser minha mãe ou ser minha. Tem isso também. Outra coincidência. Nesse canal vai ter só coincidência. Que acontecerá nas nossas vidas. Eu sou canhoto de nascença. E ela também. No caso dela. O pai dela não gosta até da ser canhota. Porque fala que eu tivesse... No meu caso, é a minha mãe que fala. Pode. É muita coincidência demais. Nóis, porque eu sou confiante. Digo dela. Meu destino esse. Tá na cara. Que eu sou afesso masculino da inteira. Nós temos uma caligrafia feia. É isso mesmo. Você pode ver no... Tá certo que aqui no YouTube eu só digito. Eu não escrevo no papel. Mas pode ver a descrição do canal. Eu não sei se isso está escrito errado ainda. Porque eu já arrumei. Mas... No começo do canal lá em 2016. Quando eu escrevi o título dos vídeos. Eu errava de novo. Tá no meu testinho. Eu parassei com a minha mãe. Eu cheguei. Sou ela. Como eu falei. Eu não sei ainda ser na minha caridade. Lá em 2008. Quando ela começou a ficar famosa. Vamos. Adivinha. Qual foi. Sites. De vídeos. Que ela. Começou a ficar famosa. Tô falando. É muita coincidência. YouTube. Isso mesmo. Ela gosta muito. Para as que ela gosta muito. Porque eu vejo toda hora ela fazendo isso. Ela gosta muito de apresentar um web pro drama. Web pro drama. Pra você que não sabe. No YouTube. É pro drama da internet. Pro drama de canal do YouTube. Pois é. Resumindo. Pro drama de um canal de televisão via internet. O último programa que ela apresentou. Era um programa de entrevistas. No IGTV dela. No IGTV oficial da Maílissa. Nós gostamos muito de tatuagem. Ela gosta tanto que ela tem um corpo tatuado. Eu gosto tanto mais do meu problema. Que os meus pais não deixam. Eu moro com eles. Eles só deixam eu fazer tatuagem de reina. Que eu fiz muito aqui. Quem acompanha aqui no canal sabe. Que eu até fiz um desafio. Tatuei mais preta. Falar do nome. Desse país. Brasil. Bem grande. E tatuei também um. Tat... Tracão. Tô caquejando. Um tracão. Tatuei um tracão. Por que eu gosto dessas culturas orientais? Ai eu não sei se ele a gosta. Nesse vídeo eu vou fazer só. Coincidências nas nossas vidas. Ela é protetora dos animais. E eu também. É a única pessoa famosa que eu sou fã. Que eu pareço muito com ela. Porque eu... Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre curiosidade. Estou no Santana. E a única curiosidade. Que nós... Que é comum. Entre nós. É... Descem o favorito do próprio esponja. O único fato comum foi esse. O que é o gato? Nós... Gostamos muito de ter animais de estimação. Por exemplo. Era ter cinco cães. Eu... Tinha um cachorro e um gato. Mas o cachorro morreu atropelado. E depois eu tive... Esse gato que sobreviviu em mais um gato. E um gato morreu apanhado pelo outro gato da vizinha. Mas... Eu trouxe... Aquele gato anticão que eu tinha na época do cachorro. É um maluco lá, minha vida. Se vocês quiserem que eu faço um vídeo falando dos primeiros animais de estimação. Deixar um like. E comentar nos comentários. A palavra animal. Animal de estimação. Nos... Nossos desenhos favoritos é o pop esponja. Isso mesmo. Eu... Amarie... Amarie... Amarie Santana. Tem muito mesmo desenhos favoritos. Mesmo. Ela gosta muito de festas temáticas e de pulo temático. E eu também. Por exemplo. Teve um... Um ano... Eu acho que foi em 2017 que... A minha vida a morrer já completou 15 anos. Aí... A temática da minha festa foi a FAI. Porque... A primeira vez que eu me apaixonei. Foi... A pela mar. E a FAI tem tudo assim contraia em mar. Então... O polo foi... Polo de vulcão. Explodindo erupções. Mas a lava não era a lava de verdade. Era a chocolate. E aí... Eu... Me vesti de surfista. Eu... Já fiz uma festa de aniversário do rec... Do rock... Do youtube... Para comemorar os... Três anos de canal. Por aí vai. Ela... Gosta muito... Muito de adorar. E eu também. Eu até fiz um vídeo aqui falando... Sobre o primeiro filme... Que eu posso fazer. Porque... Nem que ele está na testa. Só um no card. O último fato... Que todo mundo... Conhece... Para a força que não sabe. Fato é a mesma coisa que curiosidade. Ela gosta muito... De polêmica. Um dos motivos... Para eu fazer parte da campanha... É... Hashtag ele não. É porque eu gosto de polêmica. Outro motivo... Você sabe muito bem. Nem preciso falar. Última polêmica... Que eu... Me... Foi... Quando eu... Falei sobre... Uma infatenda. Aqui no canal. Concordo. Que eu sou a pessoa masculina... Da maneira de sair... É lógico... Que quando um artista... É muito famoso... Ele... Ele corre o risco... De ter vários... Coves artísticos... Mas... Você concorda? Que... Eu mereço ser chamado... Do dia no mundo... Deixe aqui nos comentários... Até o próximo vídeo... E... É nóis... Quando eu sair... A editar... Esse vídeo... Eu... Eu... Negrito... Uma... Outra coisa... Nós somos... Fita noca... Nós... Somos... Roqueiros... Fita noca... Todo mundo... Todo mundo... Já sabe... Que ele é muito... Suelo... E outra pessoa... Muito... Suelo... Tá certo... Que... Isso é coisa... Tá sofrido de... Muitos... Sofes... Costumam ser... Suelo... Quero... Fita noca... Mas... Muita coisa desse... É normal... Um... Caroto... Parate... Com uma... Carota... Que é irmã dele... Isso é normal... Mas... Um... Caroto... Com uma... Carota... Que nada dele... Não é parente... Só é... Ídola... É meio suspeito... E outra... Se a mãe... Ou depois... Será... Não quiser namorar comigo... Eu posso... Ser... Apenas... Um amigo dele... Ou do namorado dele... Fita... Continua... Eu... Já sofri... De dor de... Cotovelo... Porque... Uma... Carota... Caixa... Não... Acontece... Isso... De novo... Não... Perdendo... Sofrer... De novo... Por isso... Que... Eu... Que... Eu... Continuo... Constituto... De uma... Carota... Meu irmão... Sem... Saber... Do que... Ela tem namorado... Porque... O que... Me motiva... É... 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 Minha... Mam... E... Mejo... De caixa... No futuro... Porque ela é linda... Agora sim... O vídeo acabou... Falou... Tchau...